Música Seja muito bem-vindo ao último Infoco da Semana. No programa de hoje, destaque para a passagem do furacão Lourenço, nos Açores. A reportagem mais à frente. Entretanto, no dia 1 de outubro, 960 jovens açorianos iniciaram a inserção no mercado de trabalho. Ao abrigo dos programas Estagiar L e T. Assim, atualmente são 2.131 os jovens a fazer estágio ao abrigo destes programas. Música O executivo açoriano não concedeu a tolerância de ponto para o dia 8, terça-feira, das festas da Vila das Lages. Pelo quarto ano consecutivo, o governo regional não atendeu ao pedido dos lagenses. Música O furacão Lourenço passou pelo arquipélago dos Açores, provocando no total 255 ocorrências em oito ilhas. Música Foi considerado o furacão mais forte dos últimos 20 anos. Contas feitas foram registradas pelo Serviço Regional de Proteção Civil, 255 ocorrências, 53 pessoas realojadas e 50 evacuadas. Flores, Feial e Pico foram as ilhas mais afetadas com a passagem do furacão Lourenço. Tenho consciência que este, possivelmente, nos últimos 20 e poucos anos foi o mais forte. Feial e Flores, as duas ilhas com mais ocorrências, o Feial com 82 ocorrências e as flores com 28. Desculpe, mas mesmo mais que as flores ainda teve o Pico. O Pico teve 54 ocorrências, numa ilha de outra dimensão. Momentos que ultrapassam todas as previsões. O Porto das Lages, na Ilha das Flores, ficou completamente destruído. Já no Feial, o mar entrou dentro das habitações, provocando grandes prejuízos. Mas muitas vezes esta situação da força do mar ultrapassa as nossas previsões. Nós tentamos prever, tentamos organizar, tentamos planear. Prever-se, de facto, a natureza ultrapassa aquilo que nós prevemos e planeamos. E então prega-nos este susto, estas partidas e estas agressões, de facto. Agora o Porto das Lages das Flores, com uma agressão daquela forma, o senhor pode prever o que quiser, que não vai conseguir fazer nada para assistir as ondas que são capazes de roubar um molho daquela dimensão. Apesar dos estragos avultados, não houve vítimas. Facto que se deve a todo um trabalho em conjunto. Foi um trabalho em conjunto, penso eu, de grande união, de grande dedicação e de grande espírito de missão. E penso que foi graças a esse fator e também ao trabalho efetuado previamente com as nossas recomendações, com as medidas a serem planeadas, permitiu que este furacão de tão grande intensidade pudesse passar pelos Açores sem provocar vítimas. O Plano Regional de Emergência de Proteção Civil dos Açores foi ativado no dia 1, pelas 20 horas, e desativado às 17 horas do dia 2. A rajada mais forte do fracão Lourenço foi registada na Ilha do Corvo, às 8h25 de quarta-feira, com 163 km por hora. Antes de terminarmos, fico com uma sugestão cultural. Sábado, 5 de outubro, começam as festas da Vila das Lax. O cortejo de abertura realiza-se pelas 22 horas, sob o tema Sol no Giro das Estações. As festas em honra de Nossa Senhora do Cusário acontecem até o dia 12 e encerram o calendário festivo da ilha. Agora sim, chegamos ao final de mais um programa, voltamos na segunda-feira. Até lá, tenham um bom fim de semana. Até lá, tenham um bom fim de semana.